Quando tive que passar fiquei paralisado Tremi até o chão como um terremoto no Japão Um vento, um dofão, uma batedeira sem botão Foi assim que eu me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar, pago tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Vou num navio a navegar Num avião a decolar E nós sem data pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, se guiar Uma história pra sonhar Pra sonhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL